Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser mais um vídeo de terminados, acho que não vai ser o último vídeo de terminados do ano de 2024, mas é sem dúvida o penúltimo vídeo de terminados do ano de 2024, temos aqui um saco cheio de produtos que eu cheguei até ao fim, um saco gigante de Sephora e temos aqui tudo de produtos terminados que eu vos vou dizer se gostei, se não gostei, se comprava de novo ou se não comprava. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tudo o que são produtos que eu já falei aqui várias vezes no canal é assim, não me vou repetir muito tempo, não é? Porque senão, obviamente para quem é novo é giro, para quem não é novo é uma seca, portanto, batiste. Obviamente o meu sapo cheio favorito caro é o da Living Proof, mas em termos de barato, batiste is the best. Eu encontrei este, acho que fui numa primor e eu nunca tinha visto este cheiro, Tropical Exotic Coconut, ou se tinha não me lembrava, anyways, achei que era um cheiro diferente, então decidi comprar. Estes sapos cheios são sempre super baratos, custam tipo 3€, 4€ e eu me deixo para o cheio abaixo com uma facilidade instantânea, portanto isto é top, top, top. Temos uma mousse, Body Lotion Mousse da Rituals, isto apareceu nos meus favoritos, tanto do verão como nos favoritos do mês, de Agosto, acho eu, ou no de Julho, já não sei. Adoro estas mousses, já estou na segunda destas, amo isto de Rituals, isto basicamente sai tipo em mousse, mas quando vocês começam a massajar no corpo, se transforma-se tipo em Body Lotion. Têm vários cheiros, eu achei durante séculos que só existia o Ritual of Mer, mas têm vários cheiros e é fantástico, dura imenso tempo, isto são 150ml, até parece bastante pequenino, mas isto dura-vos séculos, séculos, séculos. E se gostam dos cheiros da Rituals, mas acham, por exemplo, os cremes de corpo muito pesados, esta é uma excelente alternativa. Depois temos aqui uma vela que demorei séculos a acabar com ela, que era da Ieri, que isto saiu no calendário de advento da Look Fantastic do ano passado e esta era a Winter Team, tinha um cheiro fantástico, durou muito tempo, continua a não ser melhor que Bath & Body Works, mas gostei da vela. Temos um gel ducho, eu devo dizer, eu ou tenho utilizado os duchos de banho, dos gel duchos de banho da Wild, ou este, ou os Dove Classics, que eu tenho sempre no chuveiro, tipo, sempre. Este aqui foi o que eu utilizei nos últimos meses, isto demora séculos a acabar e ainda bem. Eu já tinha tido visto antes e adoro este produto e voltei a recomprar e é tipo... Só gostava de ter isto sempre, isto é fantástico, fantástico, fantástico. Mais hidratante, é um gel de banho que não faz muita espuma, eu na verdade no dia-a-dia prefiro um que faça mais espuma, mas quando a pele está extra seca, isto é um miminho fantástico e tem um cheiro incrível, vocês já sabem que o amo. Nuxe, e este é da linha Reve de Miel, é a linha que eu mais falo aqui no canal. Este então é o Face & Body Ultra Rich Cleansing Gel com mel e sunflower, portanto com a pele secas e sensíveis. Como vos digo, isto sai tipo em gel, mas não faz propriamente espuma, faz pouquinha espuma. No entanto, deixa uma sensação muito confortável na pele, portanto eu vou alternando entre um gel de banho que faça mais espuma e é tipo mais purificante. E este aqui, quando estou extra seca, que tem um cheiro ótimo, deixa a pele suavezinha, hidratada. E esta embalagem de 400ml dura-vos um século. Temos um evoker de máscaras de olhos, por acaso gostei imenso destas máscaras de olhos, da Mask My, é uma marca que só há na Cefra e isto, eu experimento para vir em um press kit, eram os roivos eye patches, traziam um eye patch para cada olho e adorei. Era tipo, não era bem hidrogel, era um hidrogel só que tipo que agarrava bem aos olhos e tipo não escorregava pelos olhos abaixo. Gostei muito, fiquei com os olhos super hidratados, mas não fiquei tipo com extra, demasiado extra produto, pude-me maquilhar logo a seguir e senti que os olhos ficaram tipo mais desinchados, mais puffy, mais... Mais puffy não, menos puffy e mais hidratados. Produtos incríveis que eu fiquei destroçada por ter acabado. Que era a Stase, a linha Premier. É assim, demorei séculos a acabar. Mas vou lá ver, eu comecei a utilizar esta linha. Onde é que está o condicionador? Agora estava a agarrar aqui no outro que também acabei entretanto, mas já lá vamos. O condicionador da Que era a Stase, era não para aqui. Será que eu o acabei nos terminados anteriores? Já para cá sem outro feeling? Não, ele está aqui, está aqui, está aqui, não, não. Ele foi efetivamente o primeiro a ser acabado, o condicionador. E depois estes dois acabaram mais ou menos ao mesmo tempo. Eu estive a utilizá-los sempre em simultâneo. Acho que este era o que eu acabava por abusar um bocadinho mais, o condicionador. Por isso é que ele acabou primeiro, mas oh my god, eu amo esta linha. Vou sem dúvida recomprar. Esta foi a linha que saiu em Fevereiro. A linha Carastase Premier, que é uma linha com ácido cítrico e glicina. Que ajuda a descalcificar o nosso cabelo, ajuda a retirar tipo o cálcio. Todas aquelas preferências que vêm na nossa água da torneira. Que põe o cabelo mais rijo, mais fragilizado, mais danificado. O cheiro é incrível, o cabelo fica suave, macio. E epá, não havia uma vez, eu não estava a lavar todos os dias. Por isso é que também durou meses a acabar isto. Durou pelo menos uns 6 meses a acabar com esta linha. Demorei uns 6 meses a acabar com esta linha, mas eu também não estava a utilizar sempre. Estava a utilizar. Imaginem, se eu lavasse o cabelo duas a três vezes por semana, uma dessas vezes era lavada com esta linha. Só para tipo dar um boost ao cabelo. A verdade é que sempre que eu lavava o cabelo com isto, nos dias a seguir toda a gente me elogiava o cabelo. É literalmente uma linha fantástica. Este é o pré-shampoo. Porem no cabelo 5 minutos antes de o irem lavar. Depois o shampoo por cima e por fim o condicionador. Amo todos. Amo o cheiro. Amo o efeito do cabelo. E aconselho vivamente para qualquer tipo de cabelo. Lembra-se de que vos tem dito que o Living Proof era o meu shampoo seco favorito? Tenho aqui um Living Proof, obviamente. Pá, olha o tamanho diferente. Eu às vezes falo no tamanho de Jumbo, no grande, no 355ml. Já as pessoas nem conseguem perceber o quão grande é. Olhem comparativamente a um shampoo seco tipo clássico. Tipo, olhem o tamanho. Este é 200ml e este é 355ml. Este dura, este aqui dura tipo um mês. O tamanho destes, este aqui dura para aí três ou quatro. Amo. Este, tipo, em termos de baratos, este é o melhor. Em termos de carros, este é o melhor. É bem engraçado porque eu tenho tipo duas famílias completamente diferentes. A família do caro e bom, a família do barato e bom. O caro e bom ganha, desculpem. Tipo, até para a minha própria carteira eu peço desculpa porque eu continuo a comprar este over and over again. Eu já tive, eu já não consigo contar quantos é que eu tive destes, mas este ganha todos os dias. Todos os dias da minha vida. Temos aqui alguns envoltos de máscaras. Acho que só temos estes dois. Então, temos as Pixi After Sun Masks. Estas aqui eram máscaras que eu utilizei para o sol. Era com aloe vera, pepino e camomila, soothing calmante. Foi bom para o dia em que eu apanhei um quase escaldão aqui no nariz. Acalmou-me a pele. Hidratante acima de tudo. E temos a Biodance. Eu devo ter mais uma destas aqui. Há dois. Eu é que não estou a encontrar. Biodance são aquelas Collagen Real Deep Masks. São aquelas de, para deixar 4 horas na pele, 4 ou 5 horas na pele. Oh my god, isto é incrível. Já falei disto nos favoritos de setembro ou nos de agosto, já não sei. Já recomendei mais. Tipo, amo isto. Podem comprar no Salvanha. Tem o meu código. Info 10, RTP, dá-vos 10% em todo o site. E estas máscaras são maravilhosas. Podem comprar individualmente ou podem comprar caixas de 4. Eu já vou para a segunda de 4. Amo isto. É um bocado chato ter que estar com isto 4 ou 5 horas na pele, mas a pele fica fantástica. Bouncy, juicy, glácea, pós isto. Ácido hialurónico, colagênio e uns fermentos probióticos, galactomices, não sei que filtratos que fazem se ferver a pele. Isto é amazing. E em produtos de cabelo, como vos disse, também terminei uma nutritiva da Kerastase. Este era o condicionador de leite, chamado de leite vital, mas é o condicionador. Linha nutritiva já uso over and over again. Já tive máscara e condicionador várias vezes e já acabei várias vezes. O shampoo desta linha não é para mim. É para cores cabeludos mais secos. Mas o condicionador e a máscara da linha nutritiva, se tiverem cabelos ou pontas secas, o meu cabelo não é propriamente seco, mas as minhas pontas como são muito secas, esta linha é fantástica. Vou utilizando também on e off e vou voltar a ter sem dúvida. Aqui está um produto de cabelo que eu gostei, mas era muito específico. Acho que para quem tem o cabelo encaracolado ou ondulado e alisa todos os dias, isto será fantástico. O meu cabelo já é bastante liso e isto só me servia. Isto é super eficaz, ok? Super, tipo, acho que é das máscaras que alisam o cabelo e que retiram o frizz mais potentes e mais eficazes que alguma vez utilizei na minha vida. No entanto, como eu só tenho mais frizz de cabelo, tipo, em certas alturas do ano, ou em certas alturas em que está um tempo mais propício para tal, não usava muitas vezes e isto durou-me bastante tempo, isto durou-me pelo menos um ano e pico já a acabar. Esta era da Davinense, eu adoro esta marca. Eu já vos falei do Oil Oil desta marca, fantástico, o óleo de acabamento de pontas. Esta era a Love Smoothing Conditioner. Dizia que era uma máscara condicionador para cabelo frizzado ou muito espesso e difícil de domar. Indisciplinado. E, efetivamente, isto é mesmo para cabelos indisciplinados. Eu, depois de utilizar esta máscara, claro que eu não tenho o cabelo, tipo, ondulado, nem encaracolado, nem disciplinado, então, se calhar, para um cabelo, assim, mesmo muito rebelde, isto poderá até nem funcionar. Eu posso estar a dizer aqui que, tipo, é super eficaz e pode não ser para toda a gente. Para mim, obviamente, o meu cabelo já é tendencialmente liso, mas quando está muita umidade, eu fico com o cabelo, tipo, assim. Uma cena assim. Esta máscara, nessas alturas, é fantástica, porque vocês metem esta máscara, sentem quando estão a lavar, que o cabelo já está, tipo, lambido. Digamos assim, a sensação é que o cabelo fica lambido e depois de o secarem, mesmo sem fazer esse styling nenhum, o cabelo fica, tipo, não é lambido, mas fica, tipo, epá, a pressão que eu quero usar é, tipo, morto, digamos assim, só que não é um morto sem vida, tipo, feio. É um morto do género, tipo, fica domado. Acho que domado é a melhor palavra. Mega domado. Mega domado. Isto para dias em que eu queria, por exemplo, esticar o cabelo e ficar com ele mega, mega liso, top, ou para certos penteados, top, pá, pronto. Anyways, acho que não é para eu ter sempre, mas acho que isto, eu acho que isto poderia ser o primo do Color Wow de Dreamcoat, só que, tipo, em versão condicionador, máscara. Alguns produtos de cor, temos um Poshol da Garnier, que eu utilizei no verão, nas poucas vezes que fiz praia, também já não tinha muito, isto é bem antigo, eu nem sei se este packaging ainda está atualizado, mas em vez. É um bom Poshol, não é que seja, tipo, o melhor, mas o cheiro lembra-me, tipo, a minha infância, então acabo por comprar N vezes. Temos esta linha de skincare que eu quis acabar, que eu tinha feito vídeo disto há mil anos atrás, eu acho que fiz vídeo disto para aí há dois anos, e deixei, tipo, um resquício nos potes, tanto no tónico como no creme, e encontrei isto ali no outro dia, e pensei, após, sério, tipo, como é que eu não acabei isto? Esqueci completamente que isto estava na gaveta. Então, basicamente, utilizei isto durante duas, três semanas só para acabar, continuo a adorar esta linha. Aliás, no calendário da Advento de Selvana veio mais um tónico destes e eu fiquei muito satisfeita. Uma linha fantástica com AHS, BHS e PHAS. Tem o creme, tem o tónico, tem o cérebro, etc. Eu gostei muito de utilizar os dois em conjunto, o creme e o tónico, pelo ordem ao contrário, tónico e creme, e acho que faz uma expolição e deixa a pele muito luminosa. Desmaquilhantes, temos aqui um óleo de desmaquilhante, de desmaquilhante, não é de desmaquilhante, é de desmaquilhante, perceberam? Temos um óleo de desmaquilhante e temos um, este não é um óleo, nem é um bálsamo, eu nem sei muito bem classificar este aqui, mas pronto, também é um desmaquilhante. Então, temos o de Bioderma, Bioderma, eu não estou conseguindo falar hoje, Bioderma, Sensibio Miss Cellar Cleansing Oil, o óleo de desmaquilhante que remove maquilhagem, maquilhagem à prova de água, maquilhagem fácil, maquilhagem difícil da Bioderma. Adoro, já tenho um segundo destes pronto para quando acabar o meu próximo cleansing balm. É excelente, acho que continuam a ser o meu cleansing oil favorito. O meu cleansing oil favorito é o da Ionique, sem dúvida. Mas se vocês não gostam de fazer encomendas em sites coreanos, não gostam de esperar, etc, querem ir a um sítio fisicamente e comprar um bom desmaquilhante em óleo, Bioderma vocês encontram em farmácias, em wells, em várias superfícies, na verdade. Juro que agora não fui eu, eu deitei um qualquer coisa ao chão. Foi sozinho, ele tipo tinha vida própria. E este da The Ordinary já deve ser para aí a terceira vez que eu tenho este. Eu já tive uma vez o grande, mas eu acabo ultimamente por comprar sempre estes tamanhos, que são de 50 ml, são super em conta, isto custa para aí uns... Agora fui eu. Isto custa para aí uns 5€. É o desmaquilhante de esqualano, ele pode ser utilizado como cleanser ou como desmaquilhante, eu uso essencialmente como desmaquilhante, porque ele é assim um tipo um creme branco que se transforma tipo em pseudo-óleo e retira muito bem a maquilhagem. Ótimo para levar de viagem porque são 50 ml e eu compro estrategicamente o tamanho de 50 ml porque é barato e retira bem a maquilhagem e é bom para levar de viagem. Se tiverem a pele extra seca poderão gostar de utilizar-lo como cleanser no dia-a-dia, ele é um bocado rico, eu gosto mais dele como desmaquilhante, mas é ótimo também. Temos um La Solucion de Chanel, este aqui eu devo dizer, eu pus aqui, mas não fui eu que o utilizei, isto que ele utilizou foi o BF e eu queria recomendar porque o BF, eu acho que já vos disse várias vezes, que tem dermatite seborreca ou atópica? Eu acho que a dele é atópica, é a mais seca. Ele tem dermatite muitas vezes com stress, nervos, etc. Há várias maneiras de tipo de espoltar a dermatite, eu não sou especialista em nenhuma até porque eu não tenho. Sei que o BF esteve em crise e estava a utilizar os produtos que ele usa constantemente e experimentámos este na pele dele. La Solucion de Chanel é um creme especificamente para pele sensível. Chama-se Solução 10 porque tem apenas 10 ingredientes, estão todos cá na parte de trás, que é água, esqualano, soft powder, glicerina, silver needle, tea extract, que é o ingrediente chave deles, cheio de butter emoliente e emulsificante, um mactante e preservativo. That's it, é só estes 10 ingredientes. E deves dizer que do dia para a noite, neste caso foi da noite para o dia, o BF ficou sem dermatite na cara. Acho que malta desse lado que tem a dermatite, experimentem este creme para especificamente para peles sensíveis, porque acho que poderá resultar para vocês. E ainda em produtos de skincare temos aqui 3 serums que eu adorei e sem dúvida que vou voltar a recomprar. Seja Derma, C-Vitamina C, este era o Liposomal Serum 5C Complex Glowing Serum, 30ml. Se vocês conseguem, Seja Derma, conseguem encontrar... Eu o meu encomendei da loja da tua farmácia, deixava a pele super luminosa e era uma textura bem, bem, bem levinha, que não pesava. Boa para o dia. Às vezes tenho um bocado de cautela com os serums de vitamina C, porque acho que são um bocado oleosos. Outro serum que também sabem que eu adoro e que já falei várias vezes aqui no canal, o serum da Torridene da Acid Hialurónico. Acho que é sem dúvida o meu serum da Acid Hialurónico favorito de sempre. No momento, descobri isto no início deste ano e sem dúvida tenho que comprar um novo. Este encomendei no Salvana, era grandinho e demorei imenso tempo para acabar com ele. 50ml. Agora estou a utilizar o creme. O creme tem 100ml, acho que eu também, e estou a adorar. Tudo desta linha Torridene é fantástico. Este aqui eu utilizava on e off. Utilizei on e off durante o ano inteiro. Este aqui eu só utilizava para viagens. Este era o meu serum da Acid Hialurónico quando eu ia de viagem. Porquê? Porque eu gosto muito de utilizar um serum da Acid Hialurónico, na dia a dia, vocês já sabem, mas à noite, muitas das vezes, quando estou em casa, ponho umas cutinhas de autobronzador a vocês. Eu acho que deixo de falar do autobronzador, vocês pensam que eu deixo de utilizar sempre o autobronzador on e off. Mas quando vou de viagem eu não quero estar a levar, tipo, um serum da Acid Hialurónico, um autobronzador, isto, aquilo, aquilo. Este produto é um 2 em 1, este I Love Paradise. É o Face High Glow Self Tan Serum com Acid Hialurónico. Completamente transparente. É um serum da Acid Hialurónico hidratante, mas que dá um bronze gradual. Ou seja, não é tipo as gotas que eu costumo aplicar da Tanlux, que eu meto duas gotas e no dia seguinte estou completamente bronzeada. E parto de pôr durante os dias até pôr outra vez. Este aqui não é gradual, ou seja, se eu meter hoje duas, três, quatro gotas no meu hidratante, amanhã tenho um soft, soft, soft glow na pele. No dia seguinte, idem aspas. E acho que é uma coisa que este serum é algo que pode-se utilizar dia após dia após dia. Quando eu vou de viagem, para não estar a levar vários produtos, levo este e serve como serum da Acid Hialurónico e o meu autobronzador suave. Então, se quiserem facilitar um bocado a vossa vida e ter um produto que dá para as duas coisas e é barato, este aqui é top. Temos um creme da Eisenberg que eu acabei, estava a utilizar na noite. Este é o Anti-Stress Treatment Cream. Eu acho que já vos falei nos últimos terminados, havia um creme de noite da Eisenberg que eu estava a utilizar, que tinha umas bolinhas azuis que eu amei de paixão, amei de paixão, amei de paixão. Tenho que ir ver de novo nos últimos terminados qual é que é o nome desse creme. Porque a Eisenberg tem os packagings todos iguais. É sempre assim, tipo lindos, mas todos iguais e eu depois não consigo detectar qual é que foi o meu favorito. Este eu não amei tanto. Este Anti-Stress era mais espesso. Cadinho espesso demais para a minha pele mista e oleosa, mas o anterior que eu utilizei e acabei nos terminados anteriores eu estava doida com ele. Estava e estou. Eu tenho que ir ver qual é que é o nome desse creme. Vou tentar encontrar algo. Se eu encontrar, ponho na descrição aí em baixo. Mas este aqui eu não adorei tanto. Este era o Melting Texture. Textura que se derretia mais cremosa, mais bálsamo. Específico para a pele sensível. Não é uma género de pele. Mas eu gostei. Utilizei até ao fim. Samei. Não, o outro anterior é que eu amei. Aqui está um creme que eu amei. Utilizei o à noite, mas podia ter de uma boa utilizado durante o dia. Este Purito é fantástico. Acho que sem pele mista e oleosa. Ou até pele normal. Vocês vão gostar muito disto. Isto é o Purito Deep Sea Pure Water Cream. Oil free. 60% de água do fundo do oceano. 2% de niacinamida. Acido hialurónico e panthenol. Para dar hidratação e nutrição. Muito levinho em gel. Altamente hidratante. Senti que ele acabou um bocado rápido, mas gostei muito deste creme. E outro produto que eu também adorei. Na verdade tenho dois produtos de retinol que quero falar que adoro. Um deles, já falei das duas várias vezes aqui no canal, portanto até acho que vou ser rápida. O Serum de 1% de retinol da Inkey List. Este é da linha Super Solutions. Vocês têm o Serum Clássico de retinol deles, que é o mais suave. E têm depois o 1%. Sabem que eu acho que isto com a nova lei que vai existir das porcentagens do retinol. Acho que este provavelmente vai deixar de existir. Mas de qualquer forma, se quiserem um retinol forte, baratinho, mas quiserem algo forte, este é fantástico. E em termos de retinóis de olhos, eu gosto muito deste. Eu acho que, sinceramente, iria sempre para este. Se fossem avançados ou principiantes no retinol, eu acho que ele é forte, mas não é demasiado forte. Este é da Sun By Me e é o Retinol Intense Triple Eye Cream. Tem 3%... 3 ações de retinol e 0,1% de intensidade. Eu acho que à volta dos olhos não convém irem para muito mais forte. Eu nem sei se existem cremes de retinol mais fortes do que 0,1% para o contorno ocular. Mas eu acho este fantástico. Já tive este duas vezes. E o serum desta mesma linha, da Sun By Me e do retinol, também é muito bom. Hoje temos aqui dois perfumes. Um em full size, da Viva La Jussie, que eu cheguei até ao fim. Eu estou a acabar com os meus Viva La Jussie de edição limitada todos. Este era o Viva La Jussie Glacé. Tinha, assim, estas plumas maravilhosas e um cheiro mega, mega, mega docinho. Mas pronto, já é muito antigo, já nem se faz. Isto foi completamente descontinuado. É uma pena. Mas eu continuo a ter uma gold couture que eu adoro. E tenho uma recarga dos de viagem da Chanel. Eu tenho o Gabriel Essence. Tenho aqueles... Não sei se vocês conhecem, mas há uns vaporizadores de viagem. Que são os Twisten Sprays de 20ml. E depois vocês podem ir comprando-se as recargas e ir de trocante. E eu levei este de viagem agora recentemente para os Açores e para a Madeira. E acabei com ele. 20ml. Temos aqui algumas caixinhas de Wild. Portanto, temos um refill... Três refills. Aliás, um deles é o que eu estou a acabar neste momento. Que é o Cherry Blossom. Portanto, ainda não está aqui a caixa dele. Portanto, tecnicamente, só tenho dois acabados de Wild. Vocês já sabem que é o meu desodorizante favorito de todo sempre. Tenho sempre código com eles. Está sempre nas descrições em baixo. Ou vou falar todos os meses dos códigos. O meu desodorizante de eleição. E eu vou utilizando refills todos os meses. Este aqui é o que eu estou a utilizar agora. Que é o Cherry Blossom. Que eu já tive várias vezes antes. E é um dos meus favoritos de todo sempre. Foi a edição limitada. E voltou para a linha permanente. Acho que eu. Thank God. Porque é um dos meus que eu mais gosto. Este é o que eu estou a utilizar agora. O de Fresh Mountain Air. Que foi ao chão também. Era bom, mas não era dos melhores que eu estive até hoje. E tínhamos este de Elder Flower and Watermelon Spritz. Tudo o que é melancia, eu amo. Vários minis. Tanto de rosto como de corpo. De skincare. Produtos que eu utilizei tipo on the go. Em viagem, etc. E que vou falar muito rapidamente. Porque são produtos que ou eu já experimentei antes. Ou são pequeninos e não fiquei com grande impressão. Este aqui já estive antes. Em full size. Este aqui é full size. É o protetor de flor da Beauty of Joseon. E é o Relief Sun Rise and Probiotics SPF 50. Este aqui viralizou no TikTok há uns anos atrás. E eu também o adoro. Agora lançaram a versão deste em gel. Que eu já encomendei para experimentar. Porque este protetor já é ótimo. O clássico. Mas tem estura em gel. Ainda poderá ser mais leve para uma pele misto oleosa como a minha. Eu já adoro o clássico. Portanto estou com muitas expectativas para o em gel. Uma essência de Pro Collagen Marine da Elamix. Muito boa. Tudo o que é desta linha Pro Collagen é maravilhosa. Temos este sérum de vitamina C da Mirad. Que era minúsculo. Gostei da textura. Mas tenho que utilizar estas coisas. Principalmente a vitamina C tem que utilizar mais tempo para perceber se faz alguma coisa ou não. Um gel de limpeza da Medicaid. Não é dos que faz mais espuma. Mas por acaso gosto muito da sensação da pele depois de utilizar. Este era com AHAs e BHAs. Um condicionador All Soft da Red Can. Bom para o cabelo. Deixou o cabelo macio. Suave. Temos um creme de corpo do Rita Love Sakura da Rituals. Que eu já tive N vezes. Tanto é tamanho grande como é tamanho pequeno e amo profundamente. Bam Bam Cream. No Sol de Janeiro. Também já tive mil minis. Nunca tive o grande. Já tive mil minis. Adoro o cheiro disto. E depois temos o Gatino Hydra Aura Water Cream. Um creme de longa hidratação. Que era leve. A textura gel. Para deixar a pele radiante. E por acaso era bem levinho. E gostei muito de utilizar. Eu utilizei este. Este era 30 ml. E eu senti que até me durou bastante. Durou-me para ir-me essas viagens. Eu levei para o Lange. Estes pequeninos normalmente levo sempre para viagens. Porque os meus produtos de química normalmente como são maiores. Ficam em casa e eu levo pequeninos para viagens. Senti que levei este para várias viagens. Levei para Londres. Levei para a Madeira. Para os Açores. Ainda fui a Roma. Que nem vos mostrei. E levei para estas viagens todas. E gostei muito. Por acaso é um creme muito, muito bom. Por fim. Temos um serum de Nia Cinemida. Que eu também levei comigo para viagens. E gostei muito. Que é de uma marca portuguesa. Que é a Naus. Por acaso eu não sei o nome disto. Naus? Naus Ecobiology. Pronto. Se calhar este não é português. Isto é francês. Diz aqui Made in France. Mas bem. Eu tinha ideia que isto era francês. Eles têm assim estes serums. Que vocês clicam cá em baixo. É tipo um botãozinho. E sai tipo gota a gota por cima. E este é o de 5% de Nia Cinemida. Temos um shampoo reparador. Freeze Ease. Da John Frieda. Que eu fiquei com zero impressão. Tipo 0, 0, 0. Há coisas que é tipo. Ah foi fixe. Zero impressão. Este tónico. Também não me deixou grande impressão. Que era o P. Calm Barrier Cycle Toner. Para utilizar depois de lavar o rosto. E acalmar a pele. Acho que isto é mais designado para peles sensíveis. Que não é o meu caso. Portanto eu não sei se... Não senti tanto... Tanta diferença. Sinceramente. E agora sim. Podemos passar para a maquilhagem. Temos duas bases. Duas bases. E acho que temos a terceira a caminho. Porque eu tenho uma terceira base. Que está tipo assim. Três bases. Estas três bases. Só estão aqui duas. Mas estas três bases eram bases que eu tinha no projeto para terminar em 2024. Nos 12 produtos para terminar em 2024. Portanto estou muito satisfeita. Porque eu acho que tinha 4 bases para terminar. Ou 5. Acho que até eram 5. E só vai sobrar uma. Há uma que eu não vou conseguir terminar este ano. Mas fica só a sobrar uma. Estas duas estavam nessa lista. E terminei com as duas. Esta foi a primeira a ser terminada. É da Dior. E é Air Flash Spray Foundation. Uma base fantástica. De longa duração. 12 horas. À prova de água. À prova de tudo. Em spray. Agora. Eu nunca apliquei esta base. Tipo em spray. Diretamente no rosto. Como a malta maluca fazia há uns anos atrás. Eu sempre apliquei tipo na mão ou na esponja. E ia aplicar no rosto. Mas fininha. Maravilhosa cobertura. O meu tom já estava um bocado claro. Este era o 200. Eu acho que já gostaria de ter um tom um bocadinho mais escuro. Mas a minha já tinha muitos anos. Portanto. Tinha mesmo de ser terminada. Isto foi descontinuado. Portanto. Olhem. Esqueçam lá isso. Esta aqui. Eu adoro. Eu acho que isto ainda não foi descontinuado. Isto ainda existe. Mas só há nos Estados Unidos. Foi lá que eu comprei. Acho que não há nenhum site que entregue isto em Portugal. Covergirl. Se descobrirem em algum site. Digam. Porque eu acho que esta é das melhores bases. Para pele mista oleosa. Que eu já tive. Esta já é a minha segunda. A primeira. Enviaram. E a segunda eu comprei quando lá foi. Os Estados Unidos acho que foi. Eu já não me lembro. Ou a primeira eu encomendei. Depois comprei lá. Já não me recordo. Olhem. Amo esta base. Se tem pele mista oleosa e forem aos Estados Unidos. Comprem esta base. Não se vão arrepender. É amazing. Encontram em Holtas e Targets etc. Uma base barata. E é mesmo muito, muito boa. Para pele mista oleosa. É Outlast Stay-in-One 3-in-One Foundation. Com SPF 5. 50 não. Desculpem. 20. Mas é de longa duração. Ela diz que é uma. Tem o poder de duração de um primer. A cobertura de um corretor. E a durabilidade de uma base de longa duração. Sem deixar abrir. Mas não é tipo uma base que fica tipo. Não tem mesmo nada. Eu já abri mesmo aqui. Sabem. E andei a rapar. Por isso é que está aqui com uns fios. Estão a ver. Tipo. Estes fios é eu tipo assim. A rapar assim. Tudo. Porque esta base é fantástica. Anyways. O meu tom era o tom nude beige. Tom perfeito para mim. Mas anyways. Amazing. Amazing. E o dia em que eu volto aos Estados Unidos. Sem dúvida que eu vou recomprar isto. Ainda em maquilhagem. E para terminar. Temos um pó em mini da NYX. O HD Finishing Powder. Isto era um pó basicamente branco. Daqueles para fixar compacto. Também mini. É ótimo. Tinha o grande na boa outra vez. Também da NYX. O spray fixador matte. Que dura 16 horas. Ótimo dupe para o da Urban Decay. O All Nighter. Fantástico. A NYX tem produtos para bons e cada vez são melhores. Temos duas máscaras pestanas. Uma da Maybelline. Coitada. Está tão... Vocês veem o quanto eu amo as coisas. Esta máscara é tão, tão boa. Esta é a Maybelline The Falsies Surreal. Está tipo... Eu nem consigo abrir-te. Tão rígida e seca que está. Usei até ao fim. Uma escova grande da Lhona. Mas está tipo seca, 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 seca. Dá um efeito muito parecido à Lash Clash da Efeção Larrão. Que eu adoro. E é barata. Eu acho que isto... Já nem consigo fechar. Eu acho que isto também tem em prova de água. Mas eu acho muito a clássica porque ela não borra aqui em cima. E temos a da She Glam. Que também já não tem letras. Que é a All In One Mascara. Que tem de um lado uma escova assim. Que já está mega seca também. Tipo mais de volume. E do outro lado uma escova mais de borracha curvada. Que dá mais tipo curvatura. Também tem uma duração fantástica. E eu este uso muito tipo em noivas. Porque em termos de duração é das melhores que eu conheço. Últimos dois produtos. Temos um fantástico e um péssimo. Os dois de sobrancelhas. Este já falei várias vezes aqui no canal. Precisely My Brow Pencil. The Benefit é o meu lápis. As vezes as sobrancelhas favoritas de tudo sempre. Eu uso o tom 3. Às vezes o 4. Por acaso este é o 4. 3, 4 eu vou variando. Tem um escovilhão de um lado. Um lápis fininho do outro. É absolutamente fantástico. Já tive uns 20 destes. Ainda em sobrancelhas. E mudando completamente a perspectiva da coisa. Porque isto é tão bom. E isto foi tão mal. Anastasia Beverly Hills. Isto foi um também pequeno que veio... Acho que veio numa beauty box. Saudades beauty boxes. Este é o Anastasia Beverly Hills Brow Genius Serum. Supostamente era um serum. Para ajudar a crescer as pestanas. Só que isto fez zero. Por mim. Zero. E eu depois fui ver... Obviamente este é um tamanho pequeno. Mas eu utilizei até ao fim. E é supostamente metade do grande. Mas isto literalmente durante os 2 ou 3 meses... 2 meses por aí que eu utilizei isto. Fez bola por mim. Bola. Até óleo de ricino pur faz mais pelas minhas sobrancelhas do que isto. Portanto olhem. Uma desilusão. E não é propriamente um produto barato. Portanto olhem. Não recomendo. E pronto é isto do vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre vamos falar de produtos terminados. Em baixo nos comentários. Quero saber se já experimentaram algum destes produtos. Algum destes vocês estão curiosos para experimentar. Algum destes é dos vossos favoritos. Contem-me tudo. Vamos falar sobre estes produtos terminados. Se vocês também estão a fazer o projeto de 12 produtos para terminar. Ou de produtos para terminar no ano 2084. Como é que está o vosso progresso. Eu acho que depois destas bases o meu progresso está bastante bom. Acho que já dei capo pelo menos metade. Mas quero saber também em baixo nos comentários. Bora conversar. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo.